Mas a gente tem que pedir muitas bênçãos de São Jorge, viu, para notícias como essa, Kilsson, quando uma mãe e um padrasto são acusados de matar um filho de apenas 3 aninhos. É uma criança, uma bebê, uma menina, hein? Meu Deus! A Anne, a criança, infelizmente aconteceu esse caso. Lá em Esperantina, né? Em Esperantina, a poucos quilômetros aqui da capital do estado do Piauí, Teresina, Esperantina, uma cidade bonita, uma cidade maravilhosa, mas que aconteceu um caso estarrecedor, como bem você nominou aí, esse caso estarrecedor, o que aconteceu. Uma criança que deu entrada com sinais de maus tratos, sinais de espancamento, uma criança de 3 anos. O que uma criança fez, eu pergunto a você, cidadão, que está ouvindo o programa Crime e Castigo. O que uma criança fez, para tamanha barbaridade cometida contra ela, de ser espancada, sinais de espancamento, da entrada no hospital de urgência de Teresina e não resistir. O atestado do médico legista diz, inclusive, que ela teve muitas lesões na cabeça e que coisa linda! Olha, você que nos acompanha pela 90.3, é uma menininha muito charmosa, muito bonitinha, que infelizmente só teve três anos de vida, né? E ela foi vítima de duas pessoas malvadas e ruins, infelizmente uma delas, a própria mãe. A gente sempre fala do amor de mãe, enaltece o amor de mãe, mas infelizmente nem toda mulher tem essa capacidade capacidade de amar, né? De ser uma mãe realmente no exato sentido da palavra, infelizmente. Não tem que ter o dom. Tem que... o amor de mãe, ele é... Transcêndio, né? O amor de tudo, ele é a maior coisa que você pode, a maior bênção que um ser humano pode ter é o amor incondicional de uma mãe. Mas nem todo mundo conhece esse amor, infelizmente. Como essa bebezinha linda que... a Ana Carolina, que acabou sendo vítima, né? De tortura e infelizmente morreu. Verdade. Ali, aí eu pergunto a você. Você pode participar, inclusive, com a sua opinião. Pode ter uma opinião melhor do que a nossa. 2107-3003. Kils, a gente fica se perguntando... 2107-3003. Você pode participar também de onde quer que você esteja. A gente fica se perguntando o que é que está acontecendo, Kils, com a humanidade. Hoje, essa bebezinha de três anos, morta pela própria mãe e pelo padrasto. Ontem, um garotinho de 13 anos, que era especial autista... Na verdade, eu vou estar surpresa, porque eu conversei com o Lucas ontem à noite. Sim. Ele vai trazer informação. Me parece que, sendo ou não, não interessa. É uma criança especial. Não, mas era uma criança, né? Sendo ou não, ele tinha alguma deficiência. Mas o que acontece é que eu pergunto a você o caso tão brutal que aconteceu com aquele garoto de 13 anos. E olhando para essa foto ali, ali você é mãe, eu sou pai. O que uma criança de três anos fez de tão grave para um padrasto e uma mãe cometer tamanha atrocidade como essa que fizeram com essa criança? Outra coisa eu pergunto a você. Inclusive, tem uma associação das mães solteiras aí na região do Jacinto Andrade. Eu queria conversar com... Se alguém estiver escutando, passar o telefone dessa senhora. Para entender, você colocar um homem, ter um relacionamento, E aí você levar esse homem para dentro da sua casa com uma criança. Que tipo de relacionamento é esse que você ajuda o padrasto a violentar, a matar uma criança de apenas três anos de idade? Você conhece um cara hoje, amanhã já leva um cara para dentro da sua cara, da sua casa. É brincadeira o negócio desse, hein, Eli? Olha, sinceramente, viu, Kilsson, é bom parar e repensar algumas atitudes. Mas como a gente comentava, nem toda mulher nasceu para ser mãe, não é? Isso não tem nada demais. Tudo bem, não nasceu para ser mãe, ok. Mas não pare. Pelo amor de Deus, se você acha que não tem esse dom, que não tem essa... Porque você tem que abster de muitas coisas, viu, Kils? Quando você é mãe ou pai. Você tem que abrir mão de muitas vontades suas, de muito desejo, para atender as necessidades daquele ser que depende só de você. Principalmente nessa idade aí de apenas três aninhos. Então, quando você não tem paciência com a criança, uma criança dessas, Kilsson, ela chora, ela quer comer, ela quer ir usar o banheiro. E quando você não tem amor e nem tem paciência, isso é irritante. Quando você é mãe, isso é um prazer. Fazer tudo isso para a criança e satisfazer os desejos dela, as necessidades dela. E você vê, e você vê, se me só me permita, você vê o caso de uma participante do Big Brother, eu vi um corte aí, um corte é um... Para não dizer... Às vezes as pessoas não sabem o que é um corte, é só a expressão. Um pequeno trecho. É um pequeno trecho. De um vídeo onde uma participante do Big Brother, identificada aí como Fernanda, ela disse que tem os filhos, ou um filho autista. Sim. Ela disse, olha, tem dia que eu tenho vontade de jogar meu filho do prédio, isso é coisa que se diga. Meu Deus! Se puder até recuperar essa imagem aí, Letícia. Não, quem é mãe... Agora é brincadeira o negócio desse, né? Quem é mãe sabe que é um exercício de muita, realmente... Você passa por momentos delicados, momentos difíceis, de ficar acordada às três, quatro horas da manhã, porque o filho está doente, ou porque o filho é muito bebê e acordou. E assim, os bebês às vezes querem brincar três horas da manhã, E a mãe tem que ficar ali de olho, porque ele não tem noção de perigo. Ele pode se jogar do berço, pode colocar o dedinho numa tomada. A sobrevivência dessa criança tão pequena, desse ser tão inocente, depende única e exclusivamente da mãe e do pai. É verdade. Conduzirem, né? Eu tenho a saudade desse tempo, porque eu acordava na madrugada, sabe? Mas você não dorme? Pois é, eu ficava na madrugada balançando, segurava no colo... Eu vou perguntar para a dona Márcia se isso era verdade? É, pergunte a ela. Tu não estava dormindo não, Kils, né? Não, não dormindo. Lá no outro quarto e a dona Márcia sacudindo o menino. Eu balançava, eu tinha... Tu ajudava, né? Ajudava, trocava a fralda. Era assim, meio desagradável. Desenvolçado, né? Mas... Quando o menino começou a chorar, eu entregava para a Márcia. Mas era assim, uma felicidade. Eu tenho saudade disso. Ajudava na medida do possível, né? Ajudava. Agora, a paz, você cometer uma atrocidade, espancar uma criança. Gente, pelo amor de Deus. Nós estamos caminhando para onde, hein? Estamos caminhando para onde, hein? As igrejas praticamente vazias. Eu fui um domingo na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, numa frença. E lá a quantidade de idosos me lembra muito tempo que eu queria ser coroinha e a disputa era muito grande. Não consegui ser coroinha. Infelizmente, não consegui ser coroinha porque naquela época, nos anos 90, era mais disputado. Hoje eu fui na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A quantidade de idosos é brincadeira, viu? Cadê os jovens que não frequentam mais aqueles grupos da igreja católica? Eu sou do tempo ainda que o padre, ele passava pelas ruas, ele ia nas ruas, aí ele via uma criança e a mãe estava na porta. Por que a senhora não está levando o seu filho para a missa de domingo? A mãe pegava, inclusive, o sermão. Hoje ninguém sabe nem qual é que é o padre da paróquia. Não, e se perguntar isso, é capaz da pessoa dizer, você não tem nada a ver com isso, não se meta. Você não se meta com o meu filho. É, mais ou menos isso. Hoje a liberdade, estão confundindo liberdade com libertinagem. Essa aqui é a verdade, hein, Ali? Olha, tem...